Olha nós aí de novo galera, pessoal, esse revestimento aqui ó, que o Davi Cesar tá sentando aqui pra gente Parece aquele revestimento normal branco né, só que ele não é, ele é um revestimento base vermelha, deixa eu mostrar pra vocês ó Ó, tá vendo? Branquinho, bonitinho, só que ele é aquela base vermelha, tá? É ruim? Não, não é ruim, tá? Tanto é que ele é retificado, tá vendo? Ele é retificado, tá fazendo com uma juntinha bem fininha aqui, beleza? Qual que é a pergunta que os meus alunos fazem no curso e algumas pessoas também fazem? Fran, mas esse revestimento base vermelha, cerâmica, ele aceita 45 graus, como é que dá pra fazer? Ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, isso aqui é uma máquina que o Davi fez, tá fazendo, estamos subindo essa coluninha, ó Ó, isso aqui é um 45 feito no revestimento base vermelha galera, ó Qual que é a técnica aqui? Uso do disco certo, lixa brilho d'água, aquela que vocês viram no curso Os Legistas Na hora que for colocar, a gente sempre usa uma fita pessoal, pra encostar ele, pra ele secar, a argamassa secar no lugar, ó Ó, ó Beleza? Ó que legal Qual que é a moral da história do 45 na base vermelha? Por que que dá pra fazer e até mais fácil de fazer? O porcelanato, ele é uma massa mais compacta, ele é mais rígido, ele é mais duro Então se já é normal, é corriqueiro, o pós-legista fazer 45 no porcelanato que é uma base mais dura Que dirá numa base mais macia como a cerâmica A cerâmica é uma base bem mais macia do que o porcelanato, tá? Ela dá absorção de 10% de umidade, 6, 8, 10% de umidade Porcelanato 0,5 no esmaltado e 0,1 no técnico Então, pessoal, se dá pra fazer no porcelanato, isso aqui é uma mão com açúcar, beleza? Só tem que ter as técnicas certas e as ferramentas certas Olha que bonitinho Aqui vai 45 lá Vai virar aqui em cima, ó Vai virar aqui também Beleza? Festimento em base vermelha O pessoal tá optando por ele Pelo custo-benefício, pessoal Ele dá um aspecto muito parecido com aquele base branco, ó Depois de assentado, fica muito igual Retificadinho, junta fininha Só que, cara, a diferença de preço é gritante Então o pessoal tá optando bastante Você fazendo com a técnica certa, rejuntando bem juntado A mão com açúcar também, beleza? Todas as técnicas que a gente usa, pessoal Nas nossas obras, como vocês estão vendo aqui De corte, retífica, assentamento Tudo isso tá no curso Azulejista Entra aqui embaixo Se inscreve Quer fazer seu próprio serviço em casa? Quer aprender as técnicas pra fazer? Pra você, o nosso curso é o curso que você tem que fazer Se você já é pedreiro, já é Trabalha no Rando da Construção Quer aprimorar seus conhecimentos? Vem com a gente também Aprende técnicas avançadas de colocação E informações muito importantes que você, que é Azulejista, precisa saber Beleza, pessoal? Bom, mais uma vez, curta, compartilhe Deixe seus comentários, novos comentários Valeu, galera, um abraço Fui!